Música 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 Tira pelo doctor, nem medo de câncer, ele te abrazou Tira pelo doctor, nem medo de câncer, ele te abrazou Tira pelo doctor, nem medo de câncer, nem medo de câncer Tira e breze de la câncer de la câncer, 3 metri încolo Tira e breze de la câncer Tira e breze de la câncer Tira e breze de la cuburi Ouare... Tai... Tyra pala Tira e breze de sen clash Tira o som hashtag Ker perlu mentorat A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.